O mesmo Jesus que nos diz que ninguém sabe a data, Ele mesmo nos manda olhar para o alto e nos dá os sinais que vão nos mostrar a aproximação da sua vinda. Ou seja, nós não podemos saber o dia e a hora, mas nós podemos saber que está chegando perto. Como? Através dos sinais que Ele mesmo indica. Esses sinais estão no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, no segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses e no terceiro capítulo da segunda carta de São Pedro. Que sinais são esses? Jesus vai falando. Ele fala da perda da fé. Isso está acontecendo. Jesus fala das guerras. Isso está acontecendo. Jesus fala do aumento de catástrofes naturais. Isso está acontecendo. Jesus fala a respeito do aumento de epidemias. Pelo que nós passamos, nós sabemos. Isso está acontecendo. O Senhor fala do aumento de perseguições dentro e fora da igreja. Isso está acontecendo. O Senhor fala a respeito da manifestação de um sistema anticrístico liderada pela pessoa do anticristo. E parece que a cada dia isso se aproxima mais pela forma como as coisas estão acontecendo no mundo. E o Senhor fala também que haverá grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas. Por exemplo, um desses sinais relacionados ao sol, a própria Virgem Maria em Fátima falou sobre isso. Eu sei que isso que eu vou trazer agora, eu já mencionei em homilias dominicais, mas eu preciso retomar essa primeira parte para depois apresentar para vocês algo que eu nunca falei em público, relacionado aos sinais dos tempos. Então, o que Nossa Senhora falou em Fátima a respeito dos sinais dos tempos? E que, inclusive, eu coloquei no meu livro, Segredos da Virgem Maria, esse trecho das palavras de Nossa Senhora está contido no segundo segredo de Fátima, quando no ano de 1917, ou seja, mais de 100 anos atrás, ela diz assim, Quando vira, diz uma noite, iluminada, por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá. Deixa eu ver se você entendeu. Segundo Nossa Senhora em Fátima, qual seria o grande sinal que Deus daria? Uma noite iluminada por uma luz desconhecida. Vocês já ouviram falar de um fenômeno atmosférico que se chama aurora boreal? Quem que já ouviu? Levanta a mão. O que é a aurora boreal? É o seguinte, é um fenômeno comum no Polo Norte, são luzes coloridas que aparecem no céu durante a noite, conforme as cores do arco-íris. E como que acontece esse fenômeno? É o seguinte, as partículas do Sol se desprendem em direção à Terra. Isso acontece o tempo todo, é atividade solar. No momento em que as partículas solares colidem com o campo magnético da Terra, o que acontece no Polo Norte? A aurora boreal. É um fenômeno comum no Polo Norte, que vocês podem procurar na internet, vocês vão achar imagens lindas, porque é um fenômeno muito bonito de se assistir, inclusive nas fotos. Pois bem, aonde que eu disse que esse fenômeno é comum? No Polo Norte. Aí no ano de 1938, detalhe, um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial, que Nossa Senhora havia profetizado também em Fátima, o que aconteceu nas noites de Portugal no ano de 1938? A aurora boreal. Que é um fenômeno que não acontece lá. É comum no Polo Norte? Não em Portugal? Então, para a maioria dos estudiosos de Fátima, a aurora boreal, que aconteceu no ano de 1938, foi o sinal previsto por Nossa Senhora. Aí talvez você me pergunte assim, mas padre, a aurora boreal não é um fenômeno natural? É. Mas Deus também se usa de causas naturais para falar a nós. Por que esse fenômeno? Gente, você se coloca no lugar de um camponês de Portugal, na década de 30, que nunca tinha ouvido falar de aurora boreal, que não tinha internet, que não tinha televisão, e daqui a pouco ele olha para o céu, ele olha para o alto, e ele vê o céu colorido, iluminado durante a noite. Imagina isso na cabeça de um camponês simples da região de Fátima, em Portugal. Então, ali, as pessoas já identificaram a aurora boreal em Portugal como sinal predito por Nossa Senhora. Um ano depois, o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Conforme ela avisou que aconteceria se a humanidade não se convertesse. Há algumas semanas atrás, se noticiou que, nesse ano de 2023, a partir do começo do mês de novembro, as auroras boreais começaram novamente a aparecer na Europa, nos Estados Unidos, em lugares que elas não apareciam. Ah, padre, o senhor está inventando coisa, né? Estão inventando coisa. Pesquisa no Google. E veja que sites de notícias confiáveis, ok? Como é que você vê que é uma notícia confiável? Porque não é um ou dois sites que estão falando e também não são sites que têm a mesma índole ideológica. Então, você vê que é algo comum. Pode pesquisar nas notícias e verificar que, nesse ano de 2023, as auroras boreais têm aparecido de novo em lugares que elas não eram comuns, ao mesmo tempo que nós temos dois grandes conflitos localizados no mundo, um na Ucrânia e outro na faixa de Gaza, que têm a potencialidade de se tornarem conflitos mundiais. conforme as coisas forem acontecendo. Deus está avisando. Deus está dando sinais para que a humanidade mude o seu rumo. Mas, padre, qual que é a causa natural? O senhor disse que Deus age também através de fenômenos naturais. Qual que é a causa natural dessas auroras boreais que estão aparecendo? Bom, a causa natural é o aumento da atividade solar. Esse pico de atividade solar ele acontece de 11 em 11 anos que a atividade solar aumenta. Só que, gente, parece que dessa vez está diferente. Primeiro, porque está aparecendo auroras boreais em que nos outros picos não aparecia naqueles lugares. Segundo, eu não sou meteorologista, mas vocês estão percebendo que o calor parece que de outubro para cá está maior. Sim ou não? Talvez tenha a ver com essa questão do aumento da atividade solar. Gente, eu sou gaúcho de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha visto Cuiabano reclamar de calor. Só uma reclamaçãozinha, né? Só que dessa vez parece que o calor está demais da conta. Sim ou não? Então, Deus está nos dando sinais. Agora, outra questão. Foi noticiado, eu no início pensei que isso era fake news, mas depois eu fui pesquisar e percebi que também não é. As agências de notícias estão dizendo que no ano que vem, 2024, pode ser que aconteça uma grande tempestade solar magnética pela atividade solar que vindo em direção à Terra faria com que a internet caísse no mundo por vários meses. E as agências estão noticiando a possibilidade disso acontecer para o ano de 2024. 2024. Gente, vocês têm noção do que que acontece se a internet cai? O sistema nos fez dependentes da internet. Se a internet cai, não se pode mexer nem em banco. Nós vimos o mundo parar por causa de uma crise sanitária alguns anos atrás. Pode ter certeza. Se cai a internet, a parada é muito maior. Nós não temos noção do que que seria. Por isso, primeira coisa, nós precisamos nos apegar a Jesus e não nos apegar ao sistema. Porque os sistemas desse mundo, eles vão passar. Se não for por aumento de atividade solar, vai ser por outra razão. Mas o certo é os sistemas desse mundo, eles vão passar. Por isso, não nos apeguemos aos sistemas do mundo. Nos apeguemos a Jesus. Olhemos para o alto, olhemos para os sinais, olhemos para o Senhor. Jesus não vai passar. O céu não vai passar. A vida eterna não vai passar. Mas os sistemas desse mundo, esse espaço, e aí a gente vai juntando as coisas conforme Nossa Senhora tem nos avisado e a gente vai entendendo mais coisas ainda. E agora eu chego na parte do conteúdo que eu nunca expus em público a respeito desses sinais da Virgem Maria. Na aparição em Garabandal, na Espanha, na década de 60, Nossa Senhora avisou que viria sobre o mundo um grande aviso chamado de iluminação das consciências em que o Espírito Santo será derramado sobre a terra como em um novo Pentecostes em que todas as pessoas terão uma experiência espiritual e verão seus próprios pecados com os olhos de Deus. E Nossa Senhora falou em Garabandal que ao mesmo tempo que acontece esse fenômeno espiritual do aviso da iluminação das consciências aconteceria junto com o aviso um fenômeno cósmico que seria como um grande fleche de luz no céu que faria as máquinas pararem e que o nome do fenômeno está no dicionário espanhol e começa com A. Então vamos pensar um pouquinho um fenômeno cósmico que gera um fleche de luz no céu que faz as máquinas pararem e que começa com A no dicionário espanhol pode ser que seja alguma coisa relacionada ao sol atividade solar e aurora boreal ou auroras borealis como é em espanhol é um fenômeno que começa com A isso aqui é uma simples especulação tá gente o que eu estou querendo mostrar para vocês é que as coisas vão se juntando e a gente vai entendendo melhor o quebra cabeça daquilo que Nossa Senhora nos revela deixa eu abrir um parêntese aqui eu não acho que esse grande aviso é agora ainda ok nem nesse ano nem no ano que vem eu acho que vai levar mais alguns anos ainda porque existem outros pré avisos para acontecer que ainda não acontecer tá então eu não acho que esse grande aviso vem agora nem no ano que vem ok na minha opinião que é só uma opinião falta ainda alguns anos para esse grande aviso mas o que que nós estamos vendo os pequenos avisos tá entendendo os pequenos sinais que são precursores do grande sinal que ainda virá e vamos juntar aqui mais uma peça possível desse quebra cabeça o Lucas de Elásio que faz um apostolado na internet e divulga várias pessoas né que supostamente tem dons um deles é o padre Oliveira ah o padre Oliveira não existe existe porque eu já conheci ele lembra que eu falei para vocês que ainda esse ano eu conheceria o padre Oliveira conheci vocês podem até não acreditar no padre Oliveira mas não digam que ele não existe porque eu conheci ele me tornei amigo dele e troco mensagem com ele todos os dias no whatsapp tá bom só não posso falar quem ele é porque o diretor espiritual dele não autoriza que ele se revele ok o Lucas de Elásio ele também publica conteúdos de outras pessoas que supostamente tem dons uma delas é uma misteriosa freira nordestina que eu não faço a mínima ideia de quem é tá isso aí eu não conheço e também não posso fazer um julgamento mais concreto se eu acredito não acredito porque eu não conheço não sei quem que é né mas essa freira nordestina teria recebido uma profecia interessante que Deus daria um grande sinal ao mundo e que no dia desse sinal apareceria um arco-íris em toda a terra aí as pessoas interpretam um arco-íris desses que a gente vê por aí né mas não esquece uma coisa as auroras boreais tem que cor as cores do arco-íris então quem sabe esse sinal que essa irmã nordestina fala né que seria um arco-íris visível no mundo todo não seria uma grande aurora boreal vista no mundo devido ao aumento das tempestades solares e deixa eu dizer mais uma coisa arco-íris também começa com ar gente são especulações tá bom se alguém não está entendendo porque que eu estou divagando tanto assim no meio da liturgia esse não é o objetivo principal o objetivo principal é mostrar que os sinais de Deus vão se tornando cada vez mais claros e mais concretos por isso nós no advento precisamos tomar a decisão de olhar para o céu olhar para o alto olhar para os sinais para esperar o Senhor que vem aliás o que que o Senhor nos manda fazer no advento ele nos diz vigiai e vigiai tem dois sentidos tem o sentido de vigília que é estar acordado porque muita gente está dormindo no pecado né estar em vigília estar em pé estar acordado é o primeiro sentido da ordem de Deus vigiai o segundo sentido se o primeiro é vigília o segundo é vigilância vigilância no que? vigilância aos sinais da aproximação que nos mostram que Jesus está voltando vigília e vigilância olhar para o céu olhar para o alto olhar para os sinais é o próprio Senhor que diz para estarmos preparados para o Senhor que vem que vem e um que vem e que vem e que vem Obrigado.